Fazendo parte da programação das comemorações dos 20 anos de ministério da igreja Batista Ebenezer de Cianorte, no último domingo os fiéis celebraram mais um culto muito especial, desta vez com a presença do pastor Roberto, da comunidade evangélica do Manancial da Promessa de São Paulo, capital. As igrejas existem, mas o Deus é o mesmo. Então nós servimos a um Deus vivo e nós procuramos passar isso para os membros de cada igreja. E hoje, graças a Deus, o pastor Edson me convidou, estamos aqui para uma festividade muito grande, comemorando o aniversário da igreja, né? E isso vai ser uma festa maravilhosa. Falar sobre o amor de Deus para com seus filhos, este foi o tema básico do sermão do pastor. Este mês, a comunidade da igreja Batista Ebenezer comemora os seus 20 anos de existência. E por isso mesmo no mês de agosto, acontecerão várias programações especiais. Nós estamos felizes por estar recebendo mais uma vez o pastor Roberto em Cianorte, abençoando a nossa igreja, né? Nós estamos celebrando aí os 20 anos da igreja em Cianorte, um mês todo de atividades voltadas para a celebração. Não apenas um final de semana, como é comum, mas é um mês todo voltado a esse tipo de programação. E temos a alegria de ter não só o pastor Roberto que vem de fora para nos abençoar, e também acaba levando uma ótima imagem de Cianorte, levando essa impressão já a ter seus filhos aqui, ver um povo abençoado, um povo feliz, um povo participativo. Mas também nós temos trazido pastores locais para ministrar a nós durante esses meses de celebrações, quebrando algumas barreiras, alguns conceitos, alguns medos, né? De perder ovelha, deixa daquele rebanho, nós temos trabalhado para quebrar esse conceito. Cada pessoa tem liberdade de vir festejar, trouxemos pastores, estamos trazendo ainda outros pastores aqui da região de Cianorte, para abençoar a nossa igreja nesse mês de aniversário. Então é com grande prazer e alegria que nós recebemos a todos aqui neste lugar, em nome de Jesus. A noite contou ainda com louvores ao nosso Senhor e também com orações especiais. Igreja Batista Ebenezer, 20 anos louvando e adorando ao Senhor, 20 anos ajudando a resgatar vidas, 20 anos presente na cidade de Cianorte.